Sério é o mesmo? Uhum Olha que firmeza Na verdade, eu nem sabia muito sobre esse termo machismo e sexismo Mas eu era muito sexista, entendeu? Eu tenho uma mulher muito como um corpo É, eu acho que o que engana muitos homens assim A gente acaba se auto-enganando A gente tem aquela imagem que a gente acha que machismo Se resume a mulher cuidar da casa, o homem trabalhar A você mandar nela Ou ela receber menos que o cara Ela ter menos direitos É muito mais além do que a gente Então a galera acha que só porque a mulher, o cara casou Ele acha que só porque a esposa dele trabalha Ele acha que só porque a esposa dele ganha mais do que ele Ou ele acha que só porque a esposa dele não faz tarefa doméstica Ele acha que ele não é machista Mas não Então é tipo, a partir do momento que você, sei lá Olha para as meninas e falar caralho Você só quer comer as meninas e não dá nem para o sentimento delas Ou você acha que é tudo puta Você acha que é tudo interesseira Isso te faz machista, tá ligado? Ah, com certeza Não interessa se você respeita o trabalho dela Se você não está nem aí dela ganhar mais do que você Se você não faz a mínima questão Se você não quer que ela cuide da casa Essas coisas Tipo, tá ligado? Não tem nada a ver Mas você acaba querendo controlar os hábitos dela, tá ligado? Você quer controlar a roupa que ela veste Então, mano, machismo é uma coisa bem mais ampla, tá ligado? Por isso que eu falei para você antes Assim, não é legal analisar Mas eu acho muito difícil um homem Nos dias de hoje, ainda hoje Não ter alguma coisa de machismo, tá ligado? Eu acho que tem níveis de machismo Tem caras que não estão nem aí Que não querem desconstruir Tem homens que estão procurando sempre desconstruir Para tentar chegar em um patamar mais igual, assim, né? Tem pessoas que têm consciência dos erros, tá ligado? E assim, é meio que uma luta diária, né? Porque não basta eu só reconhecer meus erros Mas isso eu tenho que tentar mudar E às vezes eu acabo repetindo, tá ligado? Sim E assim, tem que entender também, né? Que, óbvio, não é porque você está namorando Que você automaticamente vai deixar de se sentir atraído Ou achar outras pessoas bonitas Tanto o homem quanto a mulher Em qualquer relação Entende se a pessoa é homossexual ou heterossexual Você pode muito bem estar com uma pessoa E achar outras atraentes Não estou falando de você ir lá e ficar com outra Isso daí vai dar consciência de cada um É óbvio que não é legal Você trair a confiança de ninguém, tá ligado? Dependendo da relação que você tem, tá ligado? Até mesmo você está falando de relações fechadas Tipo, realmente, tem cara que Pessoas que entram em relações fechadas Do homens E é fechada só para a mulher Ele continua traindo, tá ligado? Saindo com várias Mas tem o oposto também, né? Tem gente que Diz que tem uma relação aberta Mas O aberto é só para ele Para a parceira não é, tá ligado? Ah, é verdade Então acontece o contrário, tá ligado? É verdade Então o machismo pode vir de várias formas aí E às vezes Tem muito homem que se diz Mega desconstruído Tá do lado a lado E o cara às vezes é mais machista Do que uns fascistinhos Coxinha aí, tá ligado? Acontece também isso, né mano? Então Tem de tudo, tá ligado? Eu acho que, sei lá Hoje em dia que tá tudo bem politizado Que se fala bastante de feminismo O feminismo de uma forma geral Que tá mais atrelado a grupos políticos de esquerda Então Você tá igual a mulher A gente nunca vai ser 100% igual A gente tem as nossas diferenças A gente tem as nossas diferenças Tchau.